Música Nas incertezas de um caminho que é tão luído Sem você eu já me encontrava tão sozinho antes De adeus você dizer na amada de um sonho que acabou Dia a dia sem dia você partir sem humor Perdido vou ficando aqui Sem você, sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranque essa agonia de viver Sem você, sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Nas incertezas de um caminho que é tão luído Sem você eu já me encontrava tão sozinho antes De adeus você dizer na amada de um sonho que acabou Dia a dia sem dia você partir sem humor Perdido vou ficando aqui Sem você, sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranque essa agonia de viver Sem você, sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você O silêncio dessas horas frias O silêncio dessas horas frias Eu vou ficar counsel com vocês